esse vídeo vai ser para fazer um unboxing do revival o novo cd da selena gomes muitas pessoas baixam ele em mp3 online ou ganham música por mp3 bluetooth enfim não compram o cd esse é o cd para quem não conhece a mídia do cd esse é o cd e dentro do cd vem o encarte o da selena gomes eu achei muito legal embora não venha tantas fotos dela e são até algumas fotos exclusivas para quem tem um cd você baixando a música online você não vai ter a foto ele vem com a letra da música então tem como você acompanhar a letra da música e entender com mais velocidade o que ela está querendo interpretar na canção como eu disse o cd dela vem bastante a letra da música e não tanta foto aqui é uma foto a foto central dela ela deve ter economizado o fotógrafo para fazer esse cd essa foto eu achei bem legal é uma das fotos também que ela me ajustou nesse cd que ela projetou e acabou esse é o revival da selena gomes eu comprei por causa de uma música que é muito legal essa aqui é 3 hands to myself com esse primeiro a good for you essa aqui é a versão diferente da que tem um vídeo no youtube a batida dessa música esse aqui também é legal eu gostei do cd todo dela falando assim para vocês eu gostei de ouvir todo o cd o cd é bem gostoso de estar ouvindo e é bem legal também deixando vocês aí então com esse vídeo espero que vocês se tiverem cd originais para estar mostrando aí façam o vídeo que me mandem mensagem para eu poder assistir no canal de vocês tchau 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 tchau